É, minha gente, parece que o Flamengo vai levar o DG mesmo, hein, o Douglas Costa. Bom, vamos estar comentando sobre isso, vamos estar comentando aí também sobre a questão do Alcaraz, do Rássio, o empresário dele, deu algumas declarações aí em relação ao Flamengo e várias outras notícias do Mengon. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Tranquilidade? Então, vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E, ó, hoje é o último dia de férias dos jogadores do Flamengo. Amanhã, dia 26, o elenco rubro-negro se reapresenta no CT Ninho do Urubu, tá? Segunda-feira, né, após o Natal, visando a preparação para a temporada 2023. Nos primeiros dias, são trabalhados ali exames médicos, avaliações, trabalho com preparação física, né? Atividades técnicas mesmo, com a bola em campo, só devem ser realizadas no dia 2, quando o Vitor Pereira poderá estar presente no treinamento. Varela e de Arrascaeta, que jogaram, né, pela seleção uruguaia, se representam apenas no dia 2. Já o Pedro e o Everton Ribeiro se representam no dia 4 de janeiro. Então, elenco completo mesmo do Flamengo, só no dia 4. Mas, a maioria dos jogadores, Davi Luiz, Gabigol, Felipe Luiz, né, entre outros, o Pulgar, o Everton Cebolinha, o Marinho, essa galera toda aí se representa no dia 26 de dezembro para fazer exame de sangue, ver quanto que comeu no Natal, que está gordo, que está magro, que precisa emagrecer, precisa... Tudo isso vai ser reavaliado nesse próximo dia 26, beleza? Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a molezinha, vamos para a dendê-lhes, é pensar no Mundial, é pensar na Copa Libertadores, no Carioca, na Supercopa, na Recopa, é competição a dar com pau, meu parceiro, que o Flamengo vai ter nesse ano de 2023, beleza, rapaziada? E aí, um reforço, que de certa forma o Flamengo já ganha, é o Gabriel Noga, né? Pô, Pedrão, mas o Noga, pois é, o Noga se representa ao Flamengo também, dia 26, e aguarda a pré-temporada para definir os seus rumos, né? Teve dois empréstimos, o Gabriel Noga, que é considerado uma joia das categorias de base do Flamengo, tem passagem por categoria de base da seleção brasileira, foi emprestado ao Atlético Goianiense, sai do Atlético Goianiense e foi emprestado de novo à equipe do Bahia, meu querido. Então, ele volta nesse início do ano aí, para ver se consegue arrumar algum espaço, que eu acho difícil, tá, o Gabriel Noga, conseguir esse espaço no time do Flamengo, até porque nós temos grandes zagueiros ali, tem o Davi Luiz, tem o Léo Pereira, ainda tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno, que é muito bom de bola também, tem o Rodrigo Caio, que vai voltar aí, vamos torcer para o Rodrigo Caio, né, sanar 100% esse problema de lesão, que ele possa jogar em 2023, né? Tem toda essa situação que impede do Noga evoluir no Flamengo, então, ele deve ser negociado, ou então, sei lá, por uma coisa, ele entrar e jogar mais que todo mundo, aí, só assim. Apesar que vai ter competição, dá com o pau, né, vai ter alguns espaços ali para ele começar jogando, sobretudo nesse início de campeonato carioca, vai ter que aproveitar bem esse início de carioca, né? Ó, seguinte, nação, o Flamengo terminou a temporada 2022 sendo a equipe com maior média de público pagante no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pagante, não estou falando de presente, o Flamengo teve uma média, segundo o ranking feito pela Pluriconsultoria, de 44.435 pagantes no Brasileiro. Já o Corinthians, 37.832, o Palmeiras, 33.385, o São Paulo, 31.000, o Cruzeiro, 31.000. Esse é o top 5, contando todas as divisões, está aqui o Cruzeiro, né? E isso é o Flamengo sem disputar o título do Brasileiro. Porque nesse ano o Flamengo focou mais nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil. Se está disputando o título, era maior ainda. Essa média de público, essa média de público pagante, geralmente a média de público pagante também não é tão alta, porque tem gratuidade, tem a questão da... não sou contra a gratuidade, tá, gente? Estou falando que tem gratuidade, tem cadeira cativa, né? Tem todas essas situações aí que saem, né? Dessa contabilização aí do público pagante, beleza? Ó, Augustinho Rossi deve chegar realmente em janeiro ao Flamengo. O Flamengo vai sentar, vai conversar com o Boca. Mas o que eu queria passar pra vocês aqui agora é que, além dele ter fama, na verdade, de ser pegador de pênaltis na Argentina, na última temporada de 2022, o Augustinho Rossi fez 45 jogos, teve 23 jogos que ele não sofreu gol, ele saiu de campo sem tomar um único gol, ele tem uma média de 0,73 gols sofridos por partida, três cartões amarelos, ou seja, um goleiro que pode ser, que tenha características parecidas com o Diego Alves, né? Afinal de contas, o goleiro, ele raramente toma cartão por conta de uma falta. Geralmente, os cartões que os goleiros tomam é por cera, né? Por querer retardar o jogo. Então, pode ser, tá, gente? Uma evidência que ele seja parecido com o Diego Alves nesse quesito, né? Na questão da cera, de enrolar um pouco. Algo que o Santos não tem, tem outras características. E zero cartões vermelhos teve o Rossi. Essa média de gols sofridos por partida também, quase um. E isso aí depende também do time, né? Da defesa do time, não é só o goleiro ali. Todo gol que o goleiro toma é culpa do goleiro? Claro que não. Tem bolas que estão completamente indefensáveis e aí, que são erros defensivos que aconteceram naquela determinada situação, beleza? Que o Augustinho Rossi dê muito certo no Flamengo. Vamos passar para o próximo assunto, rapaz? Segundo o Mauro César Pereira, comentarista da Jovem Pan, tem seu canal no YouTube também, ele falou na Jovem Pan que o Dorival não ganharia nem do Alavés, que é um clube pequeno da Espanha, no Mundial de Clube, rapaz. Aí, ó. Em 2019, o Flamengo tinha um time montado há pouco tempo em relação ao Liverpool. O Liverpool tinha 5 anos de trabalho com o Klopp, o Flamengo apenas em 5 meses com o Jorge Jesus. Ou seja, havia essa diferença. Acho que isso pesou no momento contra um time de primeira linha do mundo. O Flamengo fez um ótimo jogo naquela ocasião. Achei que fez um jogo bem interessante. Mas teve muita dificuldade para criar. Em seguida, ele falou a questão do Dorival Júnior. Olha aí. É um adversário de outro patamar, como o Real Madrid. Não tem como competir de igual para igual. Se jogar como o Dorival jogou no final de ano, o Flamengo não vencia nem o Alavés. Muito menos o Real Madrid. Rapaz, será que se fosse o Dorival técnico do Flamengo no Mundial, o Flamengo não vencia nem o Alavés? Ou seja, não passaria nem da Semi. Porque provavelmente a Semi vai ser contra o Al-Ilau de novo, que é um clube que investe pesado. Tem o Michael, tem aquele menino, o Matheus. É Matheus alguma coisa. Não estou lembrando dele. Matheus Pereira, no meio de campo. Tem o Luciano Vieto, o argentino. Tem jogadores da seleção da Arábia Saudita, do futebol, que venceram a campeã do mundo no Mundial de Clubes. Então não é um time de bobeira. Pode pegar o Idade Casablanca, que é um time marroquino. O estádio vai estar lotado ali de marroquinos que são apaixonados por futebol. Então não vai ser um jogo molezinho essa semifinal. Então se não vencer o Alavés, não vencer essa semifinal. Vamos torcer para que o Vitor Pereira evolua essa equipe a ponto de conseguir fazer um bom Mundial. É claro que eu vou torcer pelo título. Se o Flamengo for campeão, eu vou entrar aqui chorando. Ai, o Flamengo vai ser campeão. Vai ser uma loucura, meu amigo. Mas é difícil pra cacete. Vamos torcer para pelo menos o Flamengo não tomar uma lapada. Porque aí eu vou entrar aqui já quebrando, meu irmão, tacar tudo pro alto aqui. Mas vamos lá, nação. O negócio é o seguinte. Ó, além de estar no mercado da bola, o Flamengo tá, a diretoria do Flamengo também vem trabalhando nos bastidores pra acertar a renovação em definitivo de algum dos pilares do time. Alguns o Flamengo já acertou. Acertou a renovação do Bruno Henrique, do Bruno Henrique não, do Davi Luiz. Acertou a renovação do Felipe Luiz, mas tem uns outros que não. Por exemplo, Rodrigo Caio, final do ano acaba o contrato. O Flamengo também não vai acertar agora, por quê? Porque quer ver como é que ele vai sair nesse ano. O Varela já acertou. Era por empréstimo até o meio do ano. O Varela vai ficar. O Vidal, até o final do ano. O Marinho, até o final do ano. Bruno Henrique, se eu não me engano, até o final do ano. Ribeiro, se eu não me engano. Então tem algumas situações... Matheus Kuhn é menino da base goleiro. Então tem algumas situações que o Flamengo tem que estar de olho. Justamente pra se calçar, porque no meio do ano essa galera toda aí pode assinar um pré-contrato e meter o pé no Flamengo. E a gente não quer isso. Pelo menos de boa parte, vê esses jogadores que estão aqui. Ainda tem uma lenhazinha pra queimar. Tá aqui. Douglas Costa. O Douglas Costa fez um story. Pode ir lá. Pedrão, tá mentindo. Você é mentiroso. Vai lá. Se não passou as 24 horas ainda. O Douglas Costa postou, rapaz, um vídeo em que um amigo dele estava com a camisa do Flamengo, meu querido. Pedrão, não tem nada a ver. Porque se não estivessem especulando o Douglas Costa no Flamengo, eu ia falar pra você, não tem nada a ver. Agora, a partir do momento que ele se encontra com o Marcos Braz e dias antes estão se especulando a possível vinda dele para o Flamengo, e aí ele posta um vídeo com o amigo dele, faz questão de mostrar o amigo dele, com a camisa do Flamengo, aí tem a ver. Aí, na minha opinião, tem muito a ver. E, ao que em tudo indica, acho que o Flamengo deve realmente acertar a contratação do Douglas Costa. O cara tá cavando mais que poço de petróleo. Vai achar poço de petróleo daqui a pouco. Tanto que o Douglas Costa tá cavando pra vir o Flamengo. Aí, cara, eu já falei o que eu acho, entendeu? Não acho que vai ser uma boa contratação, não acho que... Mas eu vou torcer pelo cara. Se vier me confirmar, eu vou torcer pelo cara. Vamos fazer o quê? Tem que torcer pelo cara. Enfim, vamos passar aqui pro próximo assunto, rapaz. O empresário do Alcaraz, do Carlos Alcaraz, o argentino, o jogador do Racing da Argentina, tá aqui, ó, diz o seguinte. O empresário do jogador negou qualquer negociação do Flamengo com o jovem Alcaraz. Mas revelou que seria excelente para a carreira do jogador vestir o manto sagrado. Entretanto, a mídia argentina contraria o empresário. Dizem que existem negociações, sim, entre o clube carioca pelo jogador e o Racing, meu querido. Tá aí, ó. Então a mídia argentina confirma que tem negociação, sim, do Flamengo com o Racing, né? É... Vamos ver se realmente isso aí vai avançar. É um bom jogador, é jovem jogador, tem 20 anos de idade. Certamente daqui a pouco vai ter algum clube europeu. E é a mesma situação do Enzo Fernandes, né? Tá lá, coisa e tal, o Flamengo não foi, mas... Bum! Já vendeu, dando o Benfica, já vai pro Benfica, um time maior ainda, depois da Copa que ele fez com a seleção argentina. Que jogador que o Flamengo teria se contratar se o Enzo Fernandes, né? Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, ó. Beijão, tamo junto, saudações de Brunegre.